Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. Meu nome é Flávio, sou um dos fundadores aqui da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje, continuando a nossa série dos melhores temas para o WordPress, nós vamos falar sobre o melhor tema da categoria serviços. Se você está pensando em criar um projeto para oferecer serviços, para disponibilizar serviços, diretórios de serviço, esse vídeo certamente é para você e esse aqui é a escolha certa, tá bom? Nós estamos falando do tema Listify. Sem sombra de dúvidas, não há o que pensar que o Listify é o melhor tema para você desenvolver diretórios de serviço. Então, o que dá para fazer aqui? Dá para fazer site de freelancer, que os freelancers vão cadastrando os projetos ali. Dá para fazer diretório local onde que profissionais dos mais diversos segmentos podem se cadastrar, como pintor, capinteiro, eletricista e por aí vai, tá bom? Dá para você desenvolver um projeto onde que você possa vender para que aquele profissional cadastre ali o seu perfil. E você também pode fazer o contrário, você pode cobrar ou não das empresas para ofertar serviços ou vagas de emprego dentro dele. Então, como eu te disse, ele é um tema voltado para diretórios, né? Diretórios dos mais variados tipos, beleza? E por que o Listify é o melhor? O que ele tem que torna ele o melhor? Primeiramente, ele é o mais atual, ok? Ele é o mais atual e isso é um fato que eu preciso falar para vocês. Segunda coisa, ele é o mais fácil da categoria. Existem outros temas, sim, existem outros. No entanto, os outros temas, alguns não integram com o WooCommerce, outros você precisa de sair comprando a DD11 que estão fora da Invato, então, eles colocam o tema aqui na Invato e te amarram a comprar a DD11 no site do desenvolvedor, ok? E esse tema aqui você não precisa comprar nada, né? Você, ele por si só já tem tudo incluso. Então, você tem campos personalizados, você tem buscas avançadas, você tem personalização, geolocalização, você tem um monte de coisa aqui à sua disposição para você utilizar, tá bom? Você pode vender assinatura, você pode utilizar o Faceit WP para fazer buscas ainda mais refinadas, dá para fazer um monte de coisa com essa ferramenta aqui. Eu vou mostrar ela para vocês aqui um pouquinho na prática, vamos lá. Ah, antes de mostrar ela na prática, vamos falar do preço. O Listify, por ser o tema com maior expressividade do mercado dele, ele custa um pouquinho mais caro, mas se você vai desenvolver um projeto de diretório de serviço e você sabe exatamente o que você vai fazer, você pode adquirir ele aqui no link da descrição do vídeo, vai ter o link para você adquirir o Listify, ok? Existem outros mais baratos, no entanto, como eu disse, os outros, alguns não vão integrar com o WooCommerce e outros vão te deixar na mão, porque quando você tentar fazer alguma coisa, vai te amarrar a comprar um ADD1 num outro site, e outro, e outro, e outro, então... E alguns temas são feitos de uma forma muito complicada, não é qualquer pessoa que vai conseguir utilizar de uma forma fácil, vai ter que quebrar muita cabeça. E o Listify não, ele é muito simples, tá? Eu já usei o Listify, a gente, na verdade, utiliza na nossa plataforma Pro da Escola Ninja WP, se você acessar aí pro.escola.ninja.wp, ó, pro.escola.ninja.wp.com.br, você vai ver o nosso projeto aqui, né? Olha só, esse aqui é o Listify, ó, que é um diretório de serviços onde os alunos da Escola Ninja WP cadastram os seus serviços aqui dentro, ó. Você pode encontrar um profissional WordPress segmentado pela região e pela área de atuação. Esse aqui é um benefício que a gente concede aqui para os alunos da Escola Ninja WP puder ser encontrado por empresas e pessoas que querem se cadastrar. Então, você vem aqui, cadastra o seu perfil, né? Isso aqui é exclusivo para os alunos da escola. Então, você tem aqui, ok? Quero mostrar para vocês. Esse aqui é o Listify, ok? Esse é o Listify. Então, você tem aqui o perfil da pessoa, coloca o nome, né? Pede para avaliar. E dá para fazer várias outras coisas com ele. Beleza? Vamos olhar aqui, ó. Olha só. Os contatos, ó. Contato da pessoa. Se você estiver procurando um profissional WordPress, acesse lá pro.escola.ninja.wp.com.br Que a gente vai te ajudar a encontrar um profissional certo para o seu projeto, tá bom? Então, esse aqui é um pouquinho do Listing Pro. Eu acho ele incrível, tá bom? Eu acho ele muito legal. E dá para fazer muita coisa com ele. Beleza? Então, pessoal. O link para o Listing... Listing Pro. Desculpa. Listing Pro. Vai ficar na descrição desse vídeo. Você acessa lá. Se você estiver precisando. E é isso aí. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo aqui da Escola Ninja WP.